Esse garotinho estava muito doente, então ele faz uma invocação e essa invocação muda o passo, que passará a cuidar do seu filhotinho de maneira selvagem. O que é isso? Eu acho que é isso, né? Quem é você? Por que eu sou? Por que... Por que... O que é isso? Não me lembro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.